Cuidado, Bianca não vai cagar. Estou fazendo academia terça, quinta e sexta. E terça, quinta e sábado. Mas olha essas pernas, gente. Nossa. Olha, mano. Ela chega na balada, olha como. Olha como vem. Olha como vem. Olha como vem. E fala, caralho, é a Graciane Barbosa ou a Bianca em 182? Zoeira. Enfim. É um filho do almoçado, velho. Olha, é foda. Olha, é foda.